Oiê, bom dia! Feliz domingo pra você! Tô trazendo aqui uma dica super legal de algumas afirmações que você pode estar repetindo pra que você se sinta um pouco mais presente, um pouco mais confiante a respeito de você mesmo, a respeito do teu propósito, a respeito da tua felicidade, porque às vezes a gente acaba que não acredita muito em tudo que pode acontecer, porque a gente tem dentro da gente uma coisa chamada condicionamento. E o condicionamento, ele tá muito relacionado com a cultura, né? Então, dependendo das afirmações que você ouviu durante toda a tua infância, você vai estar reproduzindo essas afirmações dentro de você sem querer, mas você vai reproduzir. Então, assim, é interessante que você pegue um papel e escreva, né? Algumas afirmações pra você mesma a respeito do que você é, do que você quer, ou do que você quer ser, de como você quer ser reconhecida pelo mundo e por você mesma. E aí, eu tô aqui na casa de uma amiga em Itacoaruçu e ela tem fixado aqui no armário dela uma carta que eu achei muito linda e eu escrevi. Achei muito linda, assim, no sentido de que são afirmações fantásticas que a gente pode sempre ter com a gente. E vou ler pra vocês, se vocês depois quiserem escrever também, tá bom? É uma dica super legal. Então, as afirmações são essas, né? Você vai escrever todas elas no papel e, olha só. Eu sou digna de ser amada pelo que eu sou. Eu sou digna de estar conectada à fonte infinita. Eu sou digna de receber as respostas que preciso. Eu sou digna de ter dinheiro. Eu sou digna de ter sucesso. Eu sou digna de viver a vida que eu sempre quis. Eu sou digna de ter alegria em minha vida. Eu sou digna de ter sabedoria infinita. Eu sou digna de ter alegria em minha vida. E eu sou digna de ter os amigos verdadeiros. Então, escreva no papel todas as afirmações que você acha que você é digna. Porque, de fato, você é realmente digna de tudo isso que você imagina. E quando Deus criou o mundo, se você, né? Alguma vez você já esteve conectada com isso, você vai se lembrar de que o verbo se fez carne. O verbo, ele se faz matéria. Então, às vezes, está faltando só você reafirmar algumas coisas que você precisa. Então, faz a tua carta das coisas que você acredita que você é, que você quer, que você precisa. E, assim, naquele intervalo entre o barulho da tua preocupação e o silêncio da tua mente, repita várias vezes para você mesmo, tudo o que você acredita que é você, que você merece, que você pertence. Desejo muito sucesso para você nesse 2021. Abraço bem apertado, coração com coração. Fique com a paz de Deus.